A Clínica Carisma e a Modernidade da Rocha Diagnósticos juntas formam a experiência e qualidade no quesito saúde e bem-estar em toda a nossa região. Com uma estrutura moderna e confortável, contamos com profissionais qualificados para um atendimento moderno e humanizado. Contamos com diversas especialidades médicas à sua disposição e um laboratório totalmente seguro para a realização de diversos exames laboratoriais. Contamos ainda com exames de imagens, raio-x, ultrassonografia, mamografia, entre outros. Na Clínica Carisma e Rocha Diagnósticos, você tem tudo o que precisa para cuidar da sua saúde, com preços acessíveis e parcerias com os principais planos de saúde, pois o nosso objetivo é levar uma melhor qualidade de vida a todos. Clínica Carisma e Rocha Diagnósticos, buscando a qualidade de vida que você merece. Clínica Carisma e Rocha Diagnósticos Andalonda Carte A Clínica Carisma e Rocha Diagnósticos чистas